Música Começando mais um programa Freak Alive aqui no Youtube Com a galera da revista Freak.com Comigo que sou o Eduardo Roger aqui de Madri Com o Gema que está em Valência E com o Gegê que está em Caxias No sul do Brasil E aí galera E aí Gaúcho, beleza? O que vamos fazer hoje? Vamos falar de baixista Esse assunto eu estou dentro sempre Vamos focar em baixistas do Metallica Vamos focar em uma banda Podia ser o Metallica Que é uma banda que Puta, teve e tem Grandes baixistas Sempre uma banda boa Para falar sobre isso Porque os baixistas do Metallica Sempre foram muito bons Claro, tem Estilos diferentes E para todo gosto ali Divide opiniões e tal Mas os caras sempre foram bons Cara, eu vou te falar uma coisa Eu acho que Dos baixistas do Metallica O que eu prefiro Óbvio Acho que Se você perguntar para Dez fãs do Metallica Onze vão responder Mas eu acho assim Cara, eu não acho O Jason Neal ser um mau baixista Eu acho o Jason Neal ser um baixista Bem pesado E bem reto E eu acho que Ele foi o responsável Também pela linha de baixo Do Black Album Que é um puta álbum É Vamos começar um pouquinho Antes Só para não deixar em branco Aqui que também Teve um primeiro Baixista do Metallica Antes do Cliff Burton Que era o Ron McGovern E o cara Entrou ali E começou Com os caras Na época ali Do Mustaine E tal Não chegou a gravar Não ficou muito Assim na história Do Metallica E também Depois entrou O Cliff Burton Aí cara Aí ficou pequeno Do cara Porque foi atropelado Que era um Baixista completamente Fora da Da linha Um cara Totalmente diferenciado É verdade Era um cara Bem diferenciado E essa fase Do Mustaine Era complicada Porque ninguém Estava bem Ali na banda Um odiava o outro O Lazuri queria ser famoso Era complicado Com o Mustaine Ali todo mundo Queria mandar Aí juntou uma galera Imagina Ali juntou Mundo de cara Ali é muito Muito Cacique Fica difícil E os caras Viram Os caras foram Ver um show Da banda anterior Do Cliff Burton Que era A Trauma E viram Que aquele cara Fora Precisavam Tanto que os caras Moravam em Los Angeles E o Cliff Burton Morava em São Francisco E os caras convidaram O Cliff Burton Para entrar na banda E o cara Falou que entrava Desde que ele Não saísse de São Francisco E a banda toda Foi morar em São Francisco Olha o poder Do cara O poder Do cara Fazer a banda inteira Mudar para a cidade Porque o cara Não quer Olha eu toco Mas eu não saio daqui Fazer isso com o medo Com o James E com o Lars E a banda Hoje se diz Uma banda de São Francisco Os caras são de lá Mas na verdade Quem era de lá Era o Cliff Burton E o cara entrou E foi foda Porque o cara Usava o instrumento Assim meu Como Além de tocar com acordes O cara solava O cara tinha um timbre Já diferenciado O cara tinha toda Uma mãe Que ninguém tem É dele E uma puta escolha E depois uma puta perda Eu pensava Como é que seria o metade Hoje em dia Se o Cliff estivesse aí Como é que seria ele Como é que seria ele O cara morreu com 24 anos Uma coisa assim O cara é muito novinho Imagina ele tocando hoje Com 50 e tantos Do jeito que ele tocava Não tinha pra ninguém Pra mim Cara É assim Se eu tiver que dizer um Já falei aqui No nosso programa Aqui de Baixista Ele é um excelente Eu acho ele demais Cara O jeito que ele toca Pro estilo Pro peso Puta Eu acho ele muito bom E também Pelo pouco tempo Que ele tocou Pelo período Que ele esteve vivo Eu lembro Na época Na época ali Que ele Deu o acidente Tinha a revista Metal Que era Metálica A pele do Baixista E quem vai ser o Baixista Foi um agito Na cena Metálica Mundial E foi rapidinho Os caras Nem Esfriaram A turnê Rapidinho Os caras botaram O Jason Que teve uma malandragem Ali Pra entrar Uma inteligência Na verdade Que ele pegou Todo o show Que os caras faziam E tirou o show Inteirinho E quando os caras Foram passar o som Com ele Que ele foi fazer A audição Então ele falou Escolhe uma Que vocês querem tocar E eu toco O cara tocou o show inteiro Ele mostrou a lista E os caras falaram Porra Nosso show Então Vamos aí Mas se você Leu os livros Metálica Você vê que ele Nunca foi bem aceito Você vê que os caras Nunca curtiram muito ele E ele foi sempre Meio que zoado Por ele Para os outros Deve ter sido Muito difícil Para os caras Esse lance Da morte Do Cliff Burton E segundo Que os caras Fizeram o lance Tão rápido Na minha opinião De encaixar A turnê E seguir Com os caras E seguir o show E não deixar O negócio se criar Que quando eles Foram tocar E criar A música Que foi no caso Do Injust For All Aí deu complicação Porque o cara Não criava E não tinha a cabeça Do Cliff Burton E tinha um estilo Completamente diferente O estilo dele De tocar é diferente Desde a qualeta Até a criação dele Ele é um batista Muito mais reto Ele é um batista reto Você vê que Exatamente Que segue mais a guitarra Segue mais a guitarra É isso aí É isso mesmo E ali fudeu Ali deu problema Porque os caras Foram criar o disco E esperava Que ele fosse fazer Uma coisa Que estava na cabeça Do Cliff Burton E aí Não rolou Mas ele é um Puta baixista Para mim Eu acho ele Um excelente baixista Também acho Baita presença De palco Baita presença Gigi Baita presença De palco E que canta Que canta Também Que deu um puta ganho No Metallica Com o lance dele cantar Achar demais Assistir algumas vezes Com ele E achava isso demais Nele Agora vamos falar uma coisa Gigi Você falou da presença De palco Do Jason Mas a do True Rio Pro Rio Também é foda O cara também Não para um segundo Aquele cara Desde o tempo Do Suicide O jeito maluco Dele ali Ele é um baita baixista Foi outro lance Curioso Porque assim A gente já falou Que ele é um ótimo Baixíssimo Eu acho até Que já estava Meio dentro da banda Por ter sido Uma indicação Do Oz E estava vindo Tocando com o Oz Que tinha um estilo Assim já mais De heavy metal E tal Mas a formação dele É totalmente diferente Totalmente De groove A banda dele A banda dele A banda dele Que ele não tem No Metallica A banda dele Chamava Infectious Groove Não era isso Que chamava a banda dele É A banda dele mesmo Era Suicide Mas eles fizeram Infectious Groove Justamente Para o cara Ter a liberdade De usar coisas Que ele não usava No Suicide Então era A banda era Para ele Fazer se divertir Com slap E tal O cara é um monstro O que ele faz Muito bem feito O cara é um monstro E o Jason Foi tipo uma troca Foi o Oz E o E o Vila De Metallica Dessa Troca E tu vê Nós estamos falando De três baixistas Completamente diferentes Porque o Cliff Burton Fazia lá Os acordos Os solos Não sei o que O estilo dele O Jason chegou Com as palhetadas Assim O estilo mais reto E o True Hero Vem de slap Vem de um lance De groove E slap Quer dizer São três baixistas Completamente diferentes Mas que Mandam muito bem E fizeram Puta Serviço No Metallica Fizeram O Metallica Deu sorte Com os baixistas Vamos falar a verdade Aliás Imagina se o Metallica Tivesse o Mustaine Até hoje Com Com esses baixistas Ia ser uma puta banda É Mas ali É lance de Personalidade Não bate Quem é que ia Os caras Tudo querem mandar Ali Quem é que ia mandar No Mustaine Ia ficar só Outro riff Ali Quieto Mas os caras Saíram na porrada Os caras chegaram E saíram na porrada O Hatch E o Mustaine Então Não passam Mas olha o que os caras Até de riff Pra tocar Porque os caras Criam riff Pra caralho Os dois É Mas o Mustaine Eu acho que É até Um cara Mais de riff E outra O Mustaine É um letrista Muito melhor Do que Os caras do Metallica Na minha opinião É Ele vai de cada um Eu acho que ele é muito melhor E eu acho que os riff dele São mais violentos também Só que ele não tem Outro lado Que se unisse Realmente unisse Ia ser um bandaço Ia ter pra ninguém Falando em Megadeth Não sei Esqueci o nome Eu gosto Baixíssimo Do Megadeth Foi cogitado Foi cogitado Uma época Pra entrar no Metallica Se não me engano Não sei Quando foi Que fase foi Mas foi cogitado É Eu ouvi também falar Teve um lance ali De fazer um teste Mas eu acho que ele também Não ia se dar muito bem Apesar de eu achar ele Um excelente baixista Sim Mas ele aguenta O Mustaine Ele aguenta o Mustaine Mas eu não vejo ele Como um baixista Talvez porque A gente já viu ele tanto Ele já é tão A cara do Megadeth Que meio que não encaixa Mas olha cara Eu acho assim Apesar de eu achar Que o True Hero Toca mais Tecnicamente Que o Jason Neelster Cara O Jason Neelster Na época dele No Metallica Ele tinha solo De baixo Ele mandava muito bem Coisa que hoje em dia O True Hero não tem E não dá pra entender Por que Porque o cara Toca muito E eu nunca vi Um solo de baixo Do True Hero No Metallica Oh Gaúcho Às vezes parece que vai acontecer Assim Mas não acontece Naquele show da França Tem um solo de baixo dele Cara Nunca vi cara Ele sempre faz um comecinho Uma coisinha E É rapidinho É rapidinho Ele desafina Assim o instrumento E mostra É isso É assim É um Parece que vai Mas não vai E agora inventaram Um negócio Que eles cantam Umas musiquinhas Ele O Kirk Rame O xarope Tô ali Tô falando assim Nada a ver Tô chato Caralho As musiquinhas Meio Forma assim Forma o país Típica Típica Edu Tu chegou A ver o Metallica Com o Jason Que era a primeira vez Que vieram ao Brasil Em 89 Eu vi 89 não De 89 Eu vi No Iguapuera Porra Eu vi Primeiro show Metallica Que eu fui Aliás Foi o primeiro show De uma banda Grande Que eu fui A primeira vez Que eu vi Foi Em 91 Quando foi Do Black Album Eu não lembro exatamente Quando foi show no Brasil Eu acho que Foi em 92 Cara Eu acho que foi em 92 Ou em 93 No Parque Antártica No Palmeiras No Parque Antártica Esse eu fui Fui de Porto Alegre Com 5 pessoas Num Gol Bate e Volta Bate e Volta Nossa senhora É que Metallica É uma banda Que ao vivo É muito foda Ao vivo Eles realmente Entregam bem O negócio É Só tem Só tem Sonzão Os caras São muito profissionais É uma mega banda E esse cara Se deu muito bem Tu Hiro Ele entrou na banda Mostra no filme Também Que ele entrou E ganhou Um milhão De dólares Um milhão De dólares E uma forte Um milhão de dólares E uma forte Dá pra ele se sentir Bem-vindo No Gaúcho É um milhão E uma Porsche É um milhão E uma Porsche E cara Outra coisa Que é interessante É que assim Mesmo no Metallica E ele já estando Há alguns anos Uns bons anos E já tem aí Três discos Eu acho Puta Não tem nenhum baixo Que me marque Nada Na passagem dele Que até o Jason tem O Jason Escuta baixo Mas música animal My Friend Misery É baixo na cara King Nothing É baixo na cara O Jason fez uns puta Baixo E tem um disco Ainda que é O In Just For All Que ele foi boicotado Então nem conta Tirar o baixo do cara No disco Nem conta Mas o cara tem uns puta Baixo legal Que todo mundo Lembra Que a música É baixa na cara Eu não tenho uma Na cabeça Que seja Do True Hero Que é um excelente baixista Dá anos no Metallica Não tem o solo E o baixo Nenhuma música Tem um baixo Assim cara Não dá muito Pra entender Parece que ele não tem Ou ele não tem A manha De aparecer Com o bagulho Assim Ah meu Tá aqui Ou ele é codado Mesmo Porque capacidade Ele tem O Gaúcho Eu acho que ele segue Ordem Ele segue Ordem O Jason também é Mas ele começou Que a falar muito Foi embora É meu Manda quem pode Obre-se quem quer Manda quem quer Obre-se quem pode Tem que é isso É mas o mausodia Na música Sempre vai bem Aparece um negócio legal Ninguém vai te dizer Que não Quer dizer Ele não sabe Como funciona Mas falta um som Que comece com um baixo Aliás Dessa última leva Com ele Esse último disco Está muito bom Mas os outros São mais ou menos São bons Mais ou menos Em relação ao Metallica Né meu Isso espera de um Metallica Assim É Quer dizer Tem um que nem é ele A gente até pode Colocar aqui O Bobby Rock Que topou Né cara No St. Anger Então vamos considerar O Bobby Rock Como um quinto baixista Do Metallica Que é o disco mais fraco Os caras acharam Que ia fazer Uma grande coisa Com o Bobby Rock E na verdade Aquela ideia De tirar os solos Ali Foi um tiro no pé É um álbum Meio estranho O disco do Metallica Que não tem solo É meio estranho É meio estranho E os caras tiveram a mãe De dizer Para o Kirk Hammett Olha velho Esse disco Não tem solo É a única coisa Que o cara realmente faz Assim Fica aí É As músicas Os caras não aceitam As músicas dele Não sei o que Não sei o que O solo que dão Para ele fazer No disco tesourado E o cara está milionário É isso O cara está milionário É E ele sabe lidar Com isso Sabe lidar muito bem Então Ponto para ele Está na maior Bando de metal Do mundo Multitrilhardário Foda-se O solo Foda-se o solo Eu vou Vou para o caribe Foda-se É Vou surfar Chame quando quiserem É É isso aí Mas porra Metallica Sim Uma banda com Grandes Baixistas Sim E Lembrando Sempre do Cliff Burton Infelizmente Eu gostaria Muito de ter visto Ele tocar E faleceu cedo Porque ia ser um monstro Esse é um monstro Esse é um monstro Mas está aí O Metallica Firme e forte Eu acho que agora Esse é o último Baixíssimo Esse baixíssimo É aí para ficar Porque além dele ser bom Ele sabe lidar Com a situação Que o Jason não soube E Sim Pensando friamente A gente que está vendo De fora Perdeu Porque não é nada mal Ser um baixíssimo Metallica O Jason é aquele Empregado revoltado O empregado revoltado De uma empresa Reclamava Não sei o que Acaba sendo demitido É Ele não aguentou Não aguentou Tem que ficar no lugar dele É um cara que queria mais E mais novo Também Em outra época Também fez a banda Crescer junto Esse sorriso Já entrou sabendo É diferente O cara já entrou sabendo A regra Já era E o Jason não O Jason estava ali No começo Mas pegou um período Que a banda Não era tão grande Não dizer que médio Começando Começando a ficar Começando a ficar Uma super banda Acho que a partir dali Para a frente Ele virou uma super banda É É Tanto que Tu foi ver O Metallica No E vou te falar Eu fui ver o Metallica No Ibirapuera Que é um ginásio Em São Paulo E não estava lotado Não estava lotado É Um ginásio melhor Menor que o Gilensio É E eu vou te falar Puta Eu vou te falar Se não me engano Era um dia de semana Porque eu me lembro De ir para a escola No dia seguinte Então eu acho que Foi aquelas roubadas Tipo Vamos botar essa banda aqui Tá ligado Os caras Cresceram no Black Album É Black Album foi Black Album foi o start Black Album foi o start Ali ficou o plano Ali é que os caras saíram Do 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 nicho Né Meu Heavy metal Para o Do mundo Né Para a rádio Então era Era um nicho Foi ali mesmo Ali foi a primeira baladinha Mesmo Que foi aquela Música Assim Eu acho que Todo fã de Metallica Não entendeu muito bem Aquela música Eu não entendi Sinceramente Eu nem gosto dela Até hoje Eu também não gosto Até hoje Acho chata demais Acho chata demais E aí Ali foi Que começou a ser Radio friendly Né Mas eu acho que é isso Galera Fazendo um programa Especial Baixíssimos do Metallica Né Mas falando um pouquinho Do Metallica No geral Né Mas cara Acho que nem vale Muito a pena Fazer um top 3 Porque cada um Tem um estilo Tão diferenciado É isso aí Não Nem 3 Baixos Baixíssimos Nem vale a pena A gente vai deixar Isso Vai deixar Nossa homenagem Aqui pra todos Né Cada um Com o seu estilo Com a sua técnica Com a sua fase Né É isso aí Mas legal Cara Puta Eu acho Todos ótimos Acho que cada um Teve seu tempo Ali Cara E E assim Na sua época Né Na sua importância Na sua época E cara Nem vale muito a pena Comparar Porque os caras São muito bons Né Exatamente Isso aí Concordo Legal galera Fechando então Programinha aí Fica live aí Falando Levantando um assunto De baixistas Que é sempre bom E do Metallica Eles falam É isso aí Metallica É sempre bom falar Sempre é bom Sempre tem assunto Merecido Merecido Então Então beleza galera Vamos fechar então O programa Fechou Fechado Tô agradecendo aí A galera que nos assiste Né Nos dá força Que nos acompanha Nas nossas redes sociais E lembrando Que a gente tá aí Todos os dias Colocando matéria Na revista Freak.com É isso aí É que a gente aí Deixa o comentário É isso aí Deixa o comentário aí Xinga nós É isso aí É ideias de programa Ideias de assuntos Tudo bem vendo aí É isso aí Falou galera Então fechando E na outra semana A gente vem com mais um assunto Mais um papo aí Sobre heavy metal Hard rock Rock and roll Valeu Valeu Vamos lá Vamos lá Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma